Fala família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da questão 162 da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e através do método MPP, um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos iguais a vocês a ingressarem nas faculdades, vamos acabar de vez com o pânico, com o medo, com o trauma que você tem da matemática do Enem e pela primeira vez você vai poder usar esse conteúdo a seu favor na hora da prova. Então família, sem quiri-quiri-corococó, sem mais delongas, caneta e papel na mão e olho na tela, simbora! Pra cima deles, repete aí na sua casa, pra cima do Enem, vamos lá, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então família, sem mais delongas, vamos dar início à correção da questão 162. Primeiro passo, primeira coisa que a gente tem que fazer na questão, é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica, você já sabe, com essa técnica, você já sabe o que o probleminha está pedindo. Então vamos lá, começando aqui a brincadeira. Começando a leitura da questão 162. Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, Os executivos de uma agência bancária realizam uma pesquisa de satisfação envolvendo cinco empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados com pesos que medem sua importância para cada agência e as respectivas notas que cada empresa recebeu estão organizadas no quadro abaixo. E todo mundo está vendo aí o quadro, o quadro tem o peso e as notas que cada empresa recebeu. Legal. Aí vamos lá, continuando aqui com a questão. A agência bancária contratada, a agência bancária, perdão, contratará a empresa com maior média ponderada das notas obtidas nos procedimentos analisados. Após a análise dos resultados de pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contrataram a empresa. Então vamos lá, o que o probleminha está pedindo? Ele quer saber qual empresa foi contratada pela agência bancária. Beleza, a empresa contratada foi aquela que teve, está aqui, a agência bancária contratará a empresa com maior média ponderada das notas obtidas nos procedimentos analisados. Vamos lá, o que é média ponderada? Como é que a gente encontra a média ponderada? A média ponderada é igual à soma dos produtos de cada nota pelo seu respectivo peso, dividido pela soma dos pesos. Então a média ponderada é igual ao produto, a soma dos produtos de cada nota pelo seu respectivo peso, dividido pela soma dos pesos. Então como ficaria isso no papel, Marcão? Vamos lá, o que eu vou fazer aqui para achar a média ponderada da empresa X? Primeiro a empresa X. O que eu vou fazer aqui? Média ponderada é igual à soma, preste atenção no que eu estou falando, é igual à soma dos produtos de cada nota pelo seu respectivo peso, dividido pela soma dos pesos. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou somar os produtos. Eu vou pegar cada nota e vou multiplicar pelos respectivos pesos, e vou somar. Então vai ficar aqui, 5 vezes 3, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2. E vou dividir pela soma dos pesos, e vou dividir pela soma dos pesos, 3, mais 5, mais 2. Então essa continha vai me dar a média ponderada. Então o que é a média ponderada? Repetindo, matemática é repetição. Média ponderada é a soma dos produtos de cada nota, pelo seu respectivo peso, dividido pela soma dos pesos. Então vamos lá, agora é fazer continha, matemática básica. 5 vezes 3 vai dar 15. 5 vezes 1 vai dar 5. 2 vezes 2 vai dar 4. Fazendo ali a continha, 15 mais 5, 20. 20 mais 4, 24. Então vai ficar 24 sobre 3 mais 5, 8. 8 mais 2, 10. 24. Dividido por 10 vai dar 2,4. Deixa eu ver se cortou ou não. Então a média da empresa X foi igual a 2,4. Agora é repetição. Vou fazer a mesma continha, só que para a empresa Y. Vou colocar aqui, a média da empresa X foi 2,4. Agora vamos lá, repetindo o mesmo procedimento para a empresa Y. Média. Média ponderada. Deixa eu dar um espacinho aqui. Para fazer, ficar um amontoado no outro. Média ponderada da empresa Y. Aí vamos lá. Como é que a gente acha a média ponderada? Aí você vai repetir isso várias vezes aí na sua casa. Média ponderada é igual à soma dos produtos de cada nota pelo seu respectivo peso, dividido pela soma dos pesos. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou multiplicar cada nota da empresa Y pelo seu respectivo peso. E vou somá-la. Então vai ficar ali, ó. 1 vezes 3, mais 4 vezes 5, mais 2, vezes 2. E vou dividir pela soma dos pesos. O aluno que é malandro já percebeu que embaixo vai dar sempre 10, que é a soma dos pesos. Então vamos lá. Fazendo aqui a continha. Ó, tranquilão, ó. Zero trauma. Cabeça de gelo. 1 vezes 3 vai dar 3. 4 vezes 5 vai dar 20. 2 vezes 2 vai dar 4. Tranquilão, ó. Tranquilão. Tô à vontade, ó. 3 mais 20, 23. Mais 4, 27. Então vai ficar 27 sobre 10. Como é que dá? Quanto é que dá 27 sobre 10? 2,7. Então eu já sei que a média ponderada da empresa Y é 2,7. Aí vamos embora. Deixa eu sair daqui agora para fazer o cálculo da empresa Z. Aí é receitinha de bolo, ó. É tudo a mesma coisa. Média ponderada da empresa Z. Vamos lá. Repetição, ó. Repetição. Vai escrevendo isso daí que você vai aprender. Uma hora vai entrar na tua cabeça. Ó, agora estamos aqui na empresa Z. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Média ponderada é igual à soma dos produtos. Vou fazer ali o somatório dos produtos de cada nota pelo seu respectivo peso. E depois vou dividir pela soma dos pesos. É isso. Então vamos lá. Somatório dos produtos de cada nota pelo seu respectivo peso. Aí vamos lá. Nota 4. Teve peso 3. Então vai ficar 4 vezes 3. mais nota 3. Teve peso 5. Então vai ficar 3 vezes 5. É só não inventar. Nota 2. Teve peso 2. Então vai ficar 2 vezes 2. Isso dividido pela soma dos pesos. 3 mais 5, mais 2. Zero trauma. É só fazer ali a continha. 4 vezes 3 vai dar 12. 3 vezes 5 vai dar 15. e 2 vezes 2 vai dar 4. Tranquilão. 12 mais 15 vai dar 27. 27 mais 4, 31. Tudo lindo. Vai ficar 31 dividido por 10. Quanto é que dá 31 dividido por 10? Vai dar 3,1. Então a média ponderada de Z foi 3,1. Vou anotar aqui. Média de Z. 3,1. Engole o choro e se embora. Engole o choro e se embora. Marcão. Lágrimas estão rolando. Legal. Mantém. Mantém. Vambora. Mantém a posição. Vambora. Vambora. Agora vamos calcular a média da empresa W. Mesma jogada. Média ponderada. Repetição. Fica repetindo. Média ponderada é igual ao somatório, a soma dos produtos de cada nota pelo seu respectivo peso dividido pela soma dos pesos. Então começando aqui a brincadeira. A nota 3. Ela teve uma nota 3 para rapidez. Só que essa nota 3 tem peso 3. Então vai ficar aqui 3 vezes 3. Mais. Nota 3. Em clareza. Teve peso 5. Então vai ficar 3 vezes 5. Aí vira receitinha de bolo. Cortesia nota 3. Só que cortesia tem peso 2. Então vai ficar 3 vezes 2. Isso tudo dividido pela soma dos pesos. 3 mais 5 mais 2. Tudo lindo. Vamos lá. Zero trauma. Lindos. Olha aqui. 3 vezes 3. Engole o choro. 9. 3 vezes 5. 15. 3 vezes 2. 6. Somando 9 mais 15 vai dar 24. 24 mais 6. 30. Vai ficar 30 dividido por 10. 30 dividido por 10 vai dar 3. Então a média da empresa W é igual a 3. Até agora a empresa Z que está ganhando. É a empresa Z que está ganhando. Legal. Falta achar agora? Não tem jeito. A gente não tem bola de cristal. Aqui não tem pai de nada. Então temos que achar a média da empresa T. Média da empresa T. Média ponderada. Aí vamos lá. Você já sabe. Vai ser a soma dos produtos de cada nota pelo seu respectivo peso dividido pela soma dos pesos. Então vai ficar aqui 4 vezes 3 mais 2 vezes 5. Só multiplicar. Mais 4 vezes 2 dividido por 3 mais 5 mais 2. Lindo aí. Falta pouco. Ó. 4 vezes 3 vai dar 12. Ó. Cortou lá, né? Cortou ali em cima. Deixa eu descer aqui um pouquinho. 4 vezes 3 vai dar 12. Vou colocar aqui, ó. 4 vezes 3 vai dar 12. Deixa eu ver se eu consigo descer um pouquinho aqui a tela. Vamos ver. Vamos ver se melhorou um pouquinho. Cabeça de gelo. Vamos lá. Só não tem jeito para a morte. Vamos lá. Aí eu vou olhar aqui no meu retorno. 4 vezes 3, 12. Ó lá. 5 vezes 3, 10. E 4 vezes 2, 8. Beleza. Tudo lindo. Zero trauma. Agora eu vou fazer a continha. 12 mais 10, 22. 22 mais 8 vai dar 30. 22 mais 8 vai dar 30. Então vai ficar 30 dividido por 10. Isso daí vai dar 3. Então a média da empresa T foi quanto? 3. Então família, como a agência bancária vai contratar a empresa que teve a maior média ponderada, olhando aqui, qual foi a empresa que teve a maior média ponderada? Foi a empresa Z. Aqui, ó. Ela teve a média ponderada igual a 3.1. Então ela será a empresa contratada. Então o gabarito é a letra C, marco V da vitória, letra C de churrascão da aprovação. E essa foi a solução da questão 161 do Enem da prova amarela. Se você gostou da correção, se você gostou do método MPP, cara, deixa aí o seu likezinho e comente, coloque aí um comentário no vídeo, porque quanto mais likes, quanto mais comentários, o vídeo vai tendo maior relevância e assim nós podemos ajudar mais pessoas. Beleza? Então deixe seu comentário aí no vídeo, deixe seu likezinho de como esse vídeo te ajudou, porque como eu falei, quanto mais comentários, quanto mais likes, maior relevância vai ter no vídeo e assim podemos ajudar mais pessoas. Agora, se você vai se preparar para o Enem, se você é aquele aluno que sofre com a matemática no Enem, já ficou reprovado várias vezes, teve aquele TRI baixíssimo, chutou a prova toda, não sabe interpretar as questões, resumindo, não sabe interpretar, não sabe as malandragens da prova do Enem, cara, vem estudar conosco, vem estudar com a gente, venha fazer parte do grupo dos 5%, 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade, muito melhor que vários conteúdos pagos por aí, mas nada se compara ao grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago, e temos um curso lindo, lindo, com todas as técnicas, com todos os meandros ali que cercam o Enem, nós temos um curso lindo te esperando, que com certeza esse curso vai te levar para um outro nível. Ficou interessado? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link e tem o nosso número de contato ali, a nossa central de atendimento, é o nosso número ali da nossa central de atendimento. Eu vou até colocar aqui para vocês, a galera que tem preguiça, eu sempre coloco aqui, para a galera que tem, ah, marca, eu não gosto de ficar procurando lá na não, pô, estou interessado, coloca aí o número para mim, beleza. Esse é o nosso número do WhatsApp, da nossa central de atendimento, 970299443. Então, se você gostou, se você quer realmente passar para um outro nível, detonar as questões do Enem, parar de sofrer, cara, entre em contato e manda uma mensagem lá para o Júnior. É só você mandar lá para ele, eu quero, eu quero, eu quero Enem. É só mandar essa mensagem que ele vai te ajudar e vai te passar todas as informações. Beleza? Vamos lá. O maior inimigo, eu sempre falo isso no vídeo, né? Quem é o seu maior inimigo? É você mesmo. Então, família, insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, um abraço.